Meus amores, então vamos começar gente. Aqui eu tô utilizando 4 mangas palmer, é a manga que eu mais gosto de utilizar, tá? Ela não tem muita linha, ela é fácil pra descascar, é bem docinha, tem uma cor muito bonita, eu gosto de utilizar ela, mas pode ser a tome e pode ser a manga rosa, pode ser a que você quiser, tá bom? E aqui eu tô utilizando o maracujá também, de manga que tem 1,2 kg de manga e 800 gramas de maracujá. Então 4 mangas pequenas, médias e 3 maracujá. Vou lavar então, minha mãe vai descascar, picar os pedaços, tirar a polpa do maracujá e eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente gosta de bater. Meus amores, prontinho, olha essa manga gente, olha que cor mais linda, maravilhosa né? Minha mãe falou assim que tem que escolher a manga que tem a casca mais vermelhinha, mais amarela e menos verde, tá bom gente? Porque senão por dentro ela não vai tá muito bacana. Não pode ser a manga muito dura também, senão ela vai tá verde e nem muito mole, você tem que apertar o seu dedo na manga e ele tem que afundar levemente. Você seguir essas dicas aí, você escolhe a sua manga direitinho. E olha o maracujá também, que lindo que tá. O maracujá pode ser mais murchinho, não tem problema não, viu? Aqui pra fazer suco eu gasto 2 litros de água, então eu coloco 1,5 litro aqui no liquidificador e bato com todo o maracujá. As outras 500ml, meio litro de água, fica aqui na minha jarra, porque não dá pra bater tudo de uma vez, senão entorna, tá bom? Meus amores, feito isso é só você coar, tá gente? Por que que eu gosto de bater separado? Porque o maracujá é um suco bem ralinho, então dá pra gente coar tranquilamente. Quando a gente coloca a manga ele já fica muito grosso, aí não coa o direito. Então por esse motivo, olha só, eu gosto de fazer dessa forma. Meus amores, olha só gente, agora eu vou bater esse suco aqui de maracujá que a gente fez com a nossa manga. Vou bater de duas vezes, porque não dá pra bater tudo no liquidificador só. Então agora é só bater os dois, tá bom? E aí eu volto com vocês pra gente finalizar. Meus amores, prontinho gente, olha só a consistência desse suco gente. Grosso, consistente e olha essa cor, maravilhoso gente. E olha o tanto que rendeu. Vou enchendo as garrafinhas aqui e volto pra gente acabar de conversar. Meus amores, olha só gente, que lindeza que fica esse suco. Eu amo esse suco, tá? Não sou chegada em suco de manga puro, mas suco de manga com maracujá, eu não sei, pra mim muda totalmente. E eu já gosto. O maracujá dá aquele azedinho, dá aquela coisa mais leve no suco. Não fica enjoativo, né? Igual é o suco de manga. Suco de manga sozinho eu acho que é muito pesado, é muito doce já. Por isso que vocês viram que a gente nem colocou açúcar nesse suco? Não precisa, tá gente? A manga é muito, muito doce já. E como o suco é bem consistente, não precisa de pôr açúcar. Lá no restaurante a gente fazia dessa forma aqui e colocava lá pra vender. Eu já falei pra vocês no outro vídeo que eu colocava perto da onde eu fechava as marmitex. E aí quando o cliente ia fechar, eu já oferecia pra ele o suco e ele já levava. Porque como a pessoa tá no horário de almoço, é corrido, se for esperar fazer, não dá tempo. Então a gente já deixava pronto. Vendia suco que é uma beleza, né? Esse calor, o calor tá voltando, gente. É uma ótima opção pra fazer, pra você sair pra vender. Minha mãe vai até colocar ele aqui na caixa, ó, pra mostrar pra vocês. Então você pode sair pra vender nas praças, sair pra vender na praia. Teve uma vez que uma seguidora minha falou comigo, Bruna, eu fiz o seu suco sair pra vender na praia e vendi tudo. Eu fiquei tão feliz, gente, que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Porque aqui em BH não tem praia, né? Então a gente não tem esse costume. Mas esse suco, ele é muito bom pra você vender na praia, porque ele não perde a consistência. Quando o cliente te pedir, é só você pegar um suco, agitar ele, olha só. E pronto, entrega o cliente. Ele não é aquele suco que perde a consistência ou que fica amargo. Suco de manga com maracujá, pra você fazer pra vender na garrafinha, é uma mão na roda, gente. Fica maravilhoso. Então pode fazer, tá? E fazer pra tomar em casa também, viu? Olha só, não falei, mas você pode deixar a sua fruta na geladeira, pra ficar bem geladinha. Ou até mesmo congelar. Se você comprar muita fruta, igual lá no restaurante, às vezes a gente comprava muita quantidade no Seasa. E aí a gente usava um pouco e congelava o restante. E já fazia o suco com a manga congelada. Por quê? Aí o seu suco já fica gelado. E aí não estraga o seu liquidificador, né? Porque bate muito, gente. Direto estraga o liquidificador. Então você tem que fazer com a fruta gelada, pra não precisar de você colocar muito gelo. E quando coloca gelo, o suco fica aguado também, porque o gelo é água, né? Então você faz com a fruta bem geladinha. Nós gastamos aqui, então, sobre os preços, R$10,00 de fruta. Porque a manga, ela tava R$3,99 o quilo. E o maracujá, R$4,99 o quilo. Então a gente não chegou a gastar R$10,00 de fruta. Então se você quer economizar mais ainda e ter mais lucro, que a gente tem que buscar sempre o melhor lucro, né? Compra as frutas na promoção. Então aproveita a promoção do sacolão aí do seu bairro e compra as frutas mais barato ainda. Que aí o suco vai sair mais barato pra você. Aí você compra tudo e congela. E faz o suco maravilhoso, gente. Esse suco aqui contando todas as frutas, mais a garrafinha, a etiqueta que você vai gastar pra colocar aqui e o sachezinho de açúcar, ele não sai pra você por R$2,00. Olha só, muito barato. E aí você pode vender por R$5,00, que tá um preço maravilhoso. Suco natural de manga com maracujá. As pessoas valorizam sucos com maracujá. Então pode fazer. Aproveita e comenta aqui embaixo se você tem costume de fazer essa combinação. Se você não tem costume, você vai fazer, viu, gente? Porque manga com maracujá não precisa de pôr açúcar. Fica um suco gostoso demais. E comenta o preço também que custa esses sucos. Eu vi vocês comentando aí na nossa aula do suco verde. Tem cidades que o pessoal vende esse mesmo suco aqui, suco verde que a gente fez aqui na aula, por R$11,00. Esse R$300,00, eu achei caro, né? Bem caro. R$5,00, R$6,00, até R$7,00 é muito comum a gente ver. Meus amores, vamos então começar aqui a nossa receitinha de hoje, que é o suco de frutas vermelhas. Um ótimo suco pra você fazer em casa. Suco que é anti-envelhecimento. Tem muitas vitaminas. Tem vitamina C, tem magnésio, potássio. E um ótimo suco pra você fazer pra vender também. Os clientes valorizam muito, gostam bastante, gente. Eu lembro que eu fazia esse suco e vendia tudo. Vou falar rapidamente pra vocês das frutas. Nós vamos colocar aqui morango, melancia e maçã. Gente, eu gosto de colocar maçã, porque a maçã, não sei se vocês já perceberam, nesse suco de caixinha quando a gente compra, tá escrito lá assim, contém maçã. Geralmente as indústrias colocam, por quê? A maçã é uma ótima fruta pra combinação. Ela não tem cheiro, ela não tem cor e ela adoça. A maçã é uma fruta bem docinha. Então geralmente as indústrias costumam colocar em outros sucos a maçã pra complementar. Façam isso que vocês vão ver o que eu tô falando. Então eu sempre coloco maçã no suco de frutas vermelhas e em outros sucos também. Não precisa de descascar, porque a casca é fonte de fibra. A gente vai bater bem e a gente nem vai sentir que a maçã tá com casca. A gente vai colocar aqui também a melancia. Ela é praticamente só água. A gente vai colocar a melancia e só um pouquinho de água pra ajudar a bater. E o nosso suco, ele fica bem consistente. Vocês podem fazer isso aí pra vender, porque o suco, ele continua na mesma consistência. E a melancia também é uma fruta que tá sempre em conta no sacolão. A gente consegue fazer esse equilíbrio de preços aí no nosso suco. Então é muito importante colocar a melancia em grande quantidade. A gente vai fazer aqui, ó. Nós vamos colocar duas unidades de maçã, um quarto de melancia e 500 gramas do nosso morango. O morango que eu tô utilizando aqui, gente, é esse congelado. Pode utilizar o fresco também. Mas é porque eu não achei pra mostrar pra vocês aqui hoje. Se você tiver utilizando o morango fresquinho, você vai utilizar duas bandejas, tá bom? Aqui eu vou utilizar 500 gramas do morango congelado. Utilizar o morango congelado é legal também, porque não precisa a gente colocar gelo no nosso suco. Já que a gente não vai colocar água gelada, né? Nós vamos colocar só as frutas praticamente. A sua fruta tem que tá gelada. Então o morango, eu gosto de usar ele congelado. Mesmo quando for o fresco, eu lavo, tiro a folhinha e coloco pra congelar. E aí a maçã, ela é de temperatura natural. E a melancia, ela só tem que tá resfriada, bem geladinha. Porque se ela tiver congelada, você não vai conseguir bater. Então eu vou lavar minha maçã, picar, tirar a semente, separar aqui a metade do meu morango, 500 gramas. E tirar a semente da melancia também. E volto pra gente poder bater junto e eu dar algumas dicas pra vocês. Meus amores, vamos colocar um pouquinho de água no fundo, só pra ajudar a começar a bater. E aí depois a gente vai colocando a melancia aos pouquinhos e batendo. Olha gente, como que fica. A melancia, ela é bem aguada mesmo a fruta. Então por isso que a gente coloca só um pouquinho de água. Agora vamos colocar a maçã, vamos deixar bater bem. Depois nós vamos acrescentando o morango aos poucos. Se pôr tudo de uma vez, não bate, quebra o seu liquidificador. Então tem que ser aos pouquinhos. Vamos bater primeiro a maçã e depois a gente vai colocando o morango. Meus amores, prontinho gente, olha só. Aqui eu bati tudo de uma vez, porque o meu liquidificador ele é grandão, de 3 litros e meio. Então coube tudo. Se o seu liquidificador é aquele menorzinho, branquinho, que a gente costuma ter em casa, aí você bate de duas vezes. E aí vai dar certinho. Gente, que eu vou colocar nas garrafinhas pra mostrar pra você como que você vai embalar, etiquetar, colocar na caixa de isopor, pra poder vender. Em casa também, gente, é muito prático, viu? É legal você ter essa garrafinha aqui, ó. Pra vender, às vezes a gente compra aquela garrafinha branca, porque ela é mais em conta. Mas em casa a gente pode comprar essa daqui, porque ela é mais firme, é um plástico bem duro. Dá pra você ir lavar e reutilizar. Aí você coloca as garrafinhas assim, ó. Legal pra criança levar pra escola também, levar pro trabalho. E aí agora então, vamos colocar o nosso suco aqui nas garrafinhas, pra gente poder continuar. Gente, tampamos todos os sucos aqui e agora a gente vai etiquetar. É muito importante, caso você for fazer pra vender, a gente colocar a etiqueta no seu produto. Olha só, a gente tá fazendo hoje. Se for pra vender, eu indico você a fazer e vender tudo no mesmo dia. Então faz só a quantidade que você vai vender. Não pode fazer e deixar pra vender no outro dia, os clientes não gostam não, tá gente? Mas não estraga, porque eu já fiz esse suco aqui em casa e tomei no outro dia. Em casa dura até três dias. Você pode fazer aí pra você tomar. Se você não tem tempo de fazer todos os dias, então você faz, vai pra durar aí uns dois, três dias, ó. E aí depois quando acabar você faz de novo. Agora pra vender, tem que fazer pra vender tudo no mesmo dia. Eu não gosto de fazer pra vender no outro dia não. Tá muito calor e aí pode acontecer também do som a fruta estragar, alguma coisa assim. E aí é legal você fazer suco bem fresquinho. Gente, lá no restaurante eu fazia um tantão de suco assim, ó, e colocava perto da onde eu fechava marmitex. Se você tem um restaurante também, pode fazer, porque aí quando o seu cliente passar, o suco já tá pronto. E aí ele pega e leva. Se for pra fazer na hora, às vezes ele não espera. Então já pode fazer os sucos, deixar pronto, etiquetado. Faz sucos mais baratos, outros mais caros. Varia os sabores, três de cada. E aí você vai dar muita opção pro seu cliente. Gente, o suco de frutas vermelhas não é um suco barato. É um suco mais caro. Todo mundo sabe que morango é caro. Então aqui, ó, a gente gastou em média três reais pra fazer cada suco. Já incluindo a etiqueta, a garrafinha, todos os ingredientes. Então sendo assim, ó, você pode vender por seis reais. Cem por cento do valor do seu produto. Mas tem lugares aqui, eu já cansei de ver esse suco mais caro ainda, né mãe? Sete, seis e cinquenta, sete, até oito reais. É de fruta, né? Praticamente não tem água, na verdade. Então pode fazer que o preço tá dentro do mercado, seus clientes vão gostar. É um suco diferenciado. Você vai vender bastante. Se você quer economizar um pouquinho mais, o que você faz? Comprar as frutas na promoção. Eu não comprei. Comprei no mercado, tava barato, mas não tava na promoção. Mas aí você quer economizar mais, fazer pra vender e ter mais lucro? Compra no dia de domingo ou no dia que tem feira aí perto da sua casa que sai mais barato. E compra as garrafinhas, aquele pacotão com cem. Aí a garrafinha sai bem mais em conta também. Aí você abaixa o custo do seu produto, consequentemente você tem mais lucro. Vocês viram que a gente não colocou açúcar, né? Então você tem que comprar aquele açúcar de sachê. E aí o seu cliente pediu, você dá ele um açúcar também. Aí ele coloca na garrafinha, balança a garrafinha e pronto, o suco fica adoçado. Se você for fazer o suco na hora pro seu cliente, você pode colocar açúcar já pra ele. Aí é uma colher de sopa pra cada suco. E aí em casa também você pode colocar açúcar ou mel, açúcar mascavo, do jeito que você quiser. Aqui eu tomo sem açúcar tranquilamente, porque esse suco ele fica muito bom. Meus amores, já mostrei pra vocês como que a gente coloca o salgado na caixa de isopor pra poder vender. E o suco, ó, não precisa de passar o papel alumínio. Então você vai deixar o seu suco na geladeira ou até no congelador mesmo, pra ele ficar bem gelado. E aí depois você vai colocar ele aqui na sua caixa. Etiqueta só na hora que você for sair pra vender, viu gente? Se não é etiqueta, ela umedece. E olha só, você coloca todos aqui, tampa e pode sair pra vender. Que vai tá bem geladinho. A caixa de isopor, ela vai conservar, vai manter o seu suco aí. Bruna, qual que é um lugar bacana pra gente poder vender o suco então? Porta de academia, gente, é muito bacana. Você pode fazer suco natural, pão de queijo que a gente já fez aqui no canal. Você pode embalar os pão de queijo no saquinho e vender o pacotinho de pão de queijo com suco natural. Você pode fazer pão de batata também, sanduíche natural. Ah, Bruna, eu não gosto de vender na porta. Então você pode ter um carrinho de lanches e aí você sai com seus produtos pra vender. Ou até mesmo aí na sua lanchonete. Salão de beleza, o pessoal gosta bastante. Você fizer um produto de qualidade, você vai ter aí cliente, tá bom? Então é com o tempo, gente, que a gente conquista os nossos clientes. Espero muito então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero ter passado todas as dicas, inspirado vocês. Comenta aqui embaixo outros sucos pra gente tá fazendo. Já fizemos o suco verde que vai tá aqui no final. É só você esperar acabar o vídeo. Você clica em cima do vídeo se você tiver perdido a aula do suco verde, viu? Que foi muito, muito legal. Se você já tiver assistido e tiver perdido alguma outra aula, vai tá aqui no final também. Comenta aqui embaixo outros tipos de suco pra gente tá fazendo. Comenta outros tipos de salgados também pra gente tá fazendo aqui no curso. Comenta também se você tem o costume de fazer esse suco e colocar outras frutas pra dar mais ideias pra gente aqui também. E comenta o preço de quanto que você encontra um suco mais ou menos assim aí na sua cidade. A cidade e o preço pra gente poder comparar. Muito obrigada por ter assistido então. Assista as outras aulas que vai tá aqui no final se você tiver perdido. Um super beijo e até o vídeo de amanhã. Um super beijo e até o vídeo de amanhã.